Como fazer a referência de trabalhos acadêmicos, que são em teses, dissertações e TCCs ou trabalhos de formatura. Qual a especificidade desse tipo de formato? Os elementos essenciais da monografia são esses aqui, como a gente viu antes. O autor, o título, edição, local, editora e data de publicação. Porém, trabalhos acadêmicos não vão ter edições, nem editora. E nem, se for pegar certinho mesmo a definição, ele não tem uma data de publicação. Ele vai ter uma data de defesa e uma data de depósito. Essa é a terminologia correta para esse tipo de material. Como isso ficaria? Ela passa a ter elementos complementares que acabam se tornando, nesse caso, essenciais. Então, eu coloquei aqui, meio que entre aspas, claro, que ela tem os elementos complementares essenciais. Porque para a monografia é complementar, mas quando se tasa de tese, dissertação e TCC, a gente tem que colocar esses elementos. Quais são esses elementos? O ano de depósito, o tipo de trabalho acadêmico, se é uma tese, se é uma dissertação, se é o TCC. Seguido entre parênteses de grau e área, se é um doutorado, se é um mestrado, um bacharelado, uma licenciatura. A instituição e a cidade da instituição. O ano de defesa. E hoje, as teses e dissertações estão disponíveis, a maioria delas online, nos repositórios institucionais. Então, nós também temos que pôr os dados de acesso eletrônico. E agora, com a atualização, há uma novidade, que o número de folhas se tornou um elemento opcional. Então, não é obrigatório colocar nessa referência o número de página ou de folhas. Apenas se você achar importante. Vamos ver aqui como que ficaria, assim, um esqueletinho de um material como esse. Então, entraríamos pelo autor, em caixa alta, o sobrenome, como vimos nas monografias. O título em negrito, seguido do subtítulo sem negrito. Aí vem o ano de depósito. O tipo de trabalho acadêmico, seguido entre parênteses. Do grau e área de conhecimento. Aí tem o traço, vem o nome da instituição, a cidade de defesa e o ano de defesa. As pessoas, às vezes, estranham, porque esse tipo de referência tem dois anos. Então, primeiro aqui aparece o ano de depósito. Onde que eu encontro esse ano? Na folha de rosto do material vai estar esse ano. E depois, de mais alguns detalhes, temos ali o ano de defesa. O ano de defesa vai estar na folha de aprovação. Então, seria essa a diferença entre essas duas datas. Porém, assim, a maioria dos casos vai ser a mesma data. Vamos ver um exemplo que é sempre melhor. Essa tese. Tem ali o do Matos. Vem o título, a sensibilidade do lugar, uma proposta metodológica. O ano de depósito foi em 2010. É uma tese, doutorado em geografia. É um traço que foi defendida no Instituto de Geossciências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, no campus da cidade de Rio Claro, no ano de 2010. Essa tese está online. Então, eu tenho que pôr também lá o disponível em, a URL completa, de onde eu posso baixar essa tese. E a data de acesso, como a gente já viu. Agora, antes de encerrar, gostaria de comentar um pouquinho mais sobre elementos complementares. Um que é mencionado agora na norma é quanto ao orientador. Então, após o título ou subdítulo do trabalho acadêmico, pode-se colocar o orientador, como está aqui, na ordem direta. Agora, vamos ver um exemplo. Aqui, dessa Ana Lúcia, o título e tal. Aí, após o título, tem lá o orientador, Mário Ferreira Jr., 2009. E após o ano, está aqui também o elemento complementar, que são as folhas. Então, não seria necessário pôr as folhas, mas aqui a pessoa optou por colocá-las. Então, é isso por esse vídeo. Esperamos que esteja ajudando e, novamente, agradecemos. Os struggle povos e direitos, então, é muito í!!!!! Espérito 3